MÚSICA Aosamento na grande área, ela passa nas costas Em cima de camisa 10 para a camisa 10 Conseguiu o passe, Daniel Alves Para o Vitor Bueno, era para o Pabllo Bacana do São Paulo montada Passou pelo Pabllo, vem para o Arboleda Ela passa a grande área, Daniel Alves bateu em cima Moraes, vai ele mesmo Moraes com a canhota Espalma, Volpi Que pé direito Faz o levantamento, segunda trave e livre a marcação GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Mirassol Placar aberto No Morumbis É Roberto de cima O Juanfran devolveu para o Pabllo Na linha de fundo, cruzou na primeira trave Fácil, tem que colocar força Daniel no jeito Facilitou, aí ele deu Só fazer onda, o Reinaldo Vem para a bola Com desvio, ela cai Corta a luz, Daniel Alves de primeira Que passe para o Reinaldo Condição legal, contra-ataque armado Juninho invadiu a grande área Juninho bateu cruzado GOOOOOOOL De novo Zé Roberto é do Mirassol O São Paulo tem a bola Troca passes e quem machuca Zero para o Mirassol Juanfran domina Vem o São Paulo Bola cruzada para o Pato A sobra GOOOOOOOL Placar é o Mirassol que se fecha Vitor Bueno Levantou Segunda trave Olha o gol Pabllo GOOOOOOOL Do São Paulo Do artilheiro do time Tietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietietiet cruzão com o palo já conta essa história igor escapa da marcação cruzou fechado na trave no travessão cruzamento do reinaldo vitor bueno tá pedindo atrás reinaldo bom corte pé direito bateu pro gol alto tem espaço para o cruzamento bem na primeira trave pablo perdeu o antoni no período da pandemia da pausa elinho vai daí a língua bateu desce vem cruzamento desviado fechado olha só que ficava no meio do caminho de uma batida pro gol de primeira gol do porges